Este quadro é que dá o nome na minha coleção. O Alfaiate Através dos Tempos. Portanto, o Alfaiate, começamos aqui no Homem das Cavernas, percorremos todo o percurso vestuário do Homem até o século XVIII. Incluo aqui os livros, que são os livros que o Alfaiate tinha que estudar para chegar às conclusões. O Alfaiate não é um analfabeto. O Alfaiate teve que aprender muito e teve que tomar as questões com as outras. E pus aqui o... O sabereço. O sabereço. O sabereço. Porquê? Porque o ofício de Alfaiate era um cabra-cabeças para os Alfaiates naquela época. Naquela época, antes do século XI, século XVIII, eram cabra-cabeças. Estão a gravar. Está? Está a gravar? É isto. Um dia quente, é verdade. Com máximas previstas de 36 graus para a cidade da Braja, cidade mais quente, em Portugal continental. Braganta, Rio de Real, Castelo Branco e Écora podem chegar aos 35. Santarém e Porto Alegre, 34. Para Viseu, 33 de máxima prevista. Lisboa, 32 graus, tal como Setúbal, 31 para Braga e Guarda. Para Coimbra, 30. Faro pode chegar aos 28 graus. Leiria, 27. Viena do Castelo, 25. Porto Alegre, 23 graus. É um dia de sol e calor em todo o país, apesar de algumas nuvens, particularmente a sul e na zona de Valgarve. Mas, olha, não esqueça que o calor, o sol, está por aí e obriga a medidas quanto à sua proteção. Portanto, moderar a exposição direta ao sol, nomeadamente entre as ondas e as 4 da tarde, ter proteção da radiação ultravioleta, portanto, roupa mais solta e clara, óculos, bom, não esqueça também o chapéu, isto tem que estar ao sol, particularmente se trabalhar no exterior. E depois, se é só para usufruir do sol, então para além de ter cuidado com tudo isto... Éramos saídos, aqui na rua, no princípio da rua, até chegar lá abaixo aos chafarejos dentro. E fora, 3 que ainda estavam em casa deles, nas habitações. E, no entanto, hoje está reduzido, eu e eu mesmo, e não será por muito tempo. Ok, então vamos lá, pessoal, vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu senti-o, eu já tive uma época que não tinha nenhum trabalhador, porque ninguém trabalha nesta área. São a última geração de Portugal, por exemplo, de 40 e tal anos ou 50 e tal anos, pessoas mais de idade que fazem este trabalho. Mas um jovem tudo, tipo jovem ou uma pessoa de 30 e tal anos, muito difícil de ver nesta área do trabalho. Hoje, praticamente, as condições que nos dão, não é viável ter aqui, porque pronto, a gente tem que começar logo a pagar o ordenado mínimo. E pronto, e eles nos dão rendimento para... Antigamente a gente começava sem ganhar nada, quando era aprendiz sem prática, depois começava a ganhar qualquer coisa e tal. E depois só quando começava a dar rendimento é que começava mesmo a ganhar. E depois havia uma coisa que era o seguinte, a gente às vezes estava numa alfaiataria e... Estava numa alfaiataria e pronto, e achávamos que estávamos a ganhar pouco para aquilo que... Para aquilo que merecíamos, não é? E então, a gente arranjava logo, por exemplo, um mês seguido uma alfaiataria onde ia ganhar mais. Eu tenho uma profissão que trabalho manual e ainda trabalho manual dá qualquer coisa em Europa. E também o valorização da minha profissão também foi aqui em Portugal. Porque se eu faço esta mesma profissão em Paquistão, não vai valorizar como cá neste momento. E este foi um dos sentidos, um dos meus pensamentos para abrir aqui em uma lojinhazinha aqui em Lisboa. É do irmão do Sr. Khaled. O nome dele é Tarik Mahmood. 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 Eu vou entrar em uma cidade, em minha cidade, depois do outro cidade, em uma cidade é Kharian, que é 10 quilômetros. Eu não gosto de pedir dinheiro para os pais, porque eu acredito em os homens. Eu não gosto. Meu pensamento é como um bagueiro. Algumas crianças me perguntam para os pais, eu não gosto. Então eu tenho que começar esse trabalho. A professora, o shopkeeper, é muito bom. Ele é muito feliz com mim. Porque a maioria das crianças apenas jogam, não fazem trabalho. Então, depois do trabalho, depois do trabalho, depois do trabalho. Eu vou começar em regular trabalho. Eu estou muito feliz. Se alguém me perguntar se você está feliz em Portugal? A maioria das suas comunidades, Portugal. Você está muito feliz em Portugal? Sim, eu estou muito feliz. Porque Portugal também tem a residência. Eu tenho trabalho. E eu tenho comida. E eu tenho comida. E eu tenho que agradecer a Deus. E o que você precisa? O outro lado? É como os autos. Você conhece o autos? Você conhece o autos? Autos. Você conhece o autos? Sim, sim. É como você tem um autos. Algumas tem um problema. Algumas tem um problema. Algumas tem um problema. Algumas tem um maturão. Algumas tem um perigo. Algumas tem um problema. Talon do nosso trabalho. Como ela torna a Kemo bei', a empresa que não conseguiu pegar ata a surpresa para as pronto. Algumas tem um trabalho, e a academia e o Nordics. Testa casa não like Denha, Eles são diferentes, esses jovens são diferentes, e eu tenho que tentar. Eles estão começando no futuro em Portugal. Os três anos cursos são automóveis, porque um tempo antes, meu irmão estudou em Odi Vila, e o Odi Vila estudou um carro depois de três anos, em Portugal, e eu estou muito feliz. A minha mãe vai para a escola, e eles vão aprender automóveis. Mas na mecânica? Não na mecânica, na mecânica. Como fazer em carro? Ainda tentei em um cozinheiro, mas depois não aceitei. E então, alfaiate, sim senhor, uma profissão limpa, uma profissão mais descansada, e assim fiz. E cá estou. Acabei de contratar um senhor Khalid, que está lá atrás, nesta máquina, que ele tem uma esperança de trabalho em Dubai. E chegou cá em Portugal em 2007, início de 2008, e começou a trabalhar comigo. E depois tem mesmo mais um trabalhador, mais um profissional de costura, que é o senhor Naim. E também foi pouco tempo que o contractei. Na minha área, é difícil daranjar uma pessoa que sabe trabalhar com costura, mas viu costura tipo um paquistanês ou indiano. Por isso não foi muito fácil daranjar pessoal para trabalhar comigo. E primeiro, então, corta-se tecido, não é? Sim, depois tomámos medidas tudo aqui. Temos assim estas regras para fazer um molde. que não se costuma fazer num jornal. Aproveitam o jornal, porque é mágico e lógico. Estamos aqui na bancada, por exemplo, temos aqui este jornal. Eu acho que não é ambiental, não. Este é o molde de uma calça. Um parte da frente, temos aqui o parte de trás. Portanto, este foi pelas medidas que a pessoa deixou cá. Medida da cintura, da anca, depois a zona de pernas, esvelho, bainha. É tudo como o feitiço do objeto. Quem é que corta aqui? Em princípio, o parte de molde eu trato. Depois, colocamos aqui na bancada para cortar. Porque depende de cada pessoa. Eu tenho mais, o meu conhecimento é mais parte europeu. Sobre pato, calças. O Sr. Khalid, que está atrás, ele é especialista em roupas indianas. E aqui, logo ali, o Sr. Naime, ele é bordador. Porque faz bordado e estas coisas nesta área. Portanto, cada pessoa tem uma profissão ou uma tarefa para tratar. Mas, em geral, começam por fazer assim um moldozinho. Daqui, e às vezes, há tecidos caros. A gente faz assim um moldo. Depois, faz assim uma peça. Mas, do outro género de tecido, tipo fogo ou algodão, para a pessoa estriar, para marcar novamente. E, a partir daí, copiamos pelo tecido dela ou ela, da pessoa. Porque, às vezes, é muito pouco tecido. Mas, também, é uma questão do jeito, para lidar com o cliente. A questão é mais homem que faz costura. Tem, assim, um sistema laboral. Porque, assim, mesmo assim, este tipo das lojas existem lá muitos. Por isso, isto é mesmo tipo uma cópia de uma loja de lá. Tem aqui uns detalhes para oferecer ou para vender os clientes. Tem, assim, uns moldos indianos, paquistaneses, para dar o melhor serviço ao cliente. Pronto, tem a sua mãe a costureira. Mais alguém na família seguiu o que está no final? Só foi eu que tinha esta mania de costura. Eu... Lembras-me aquela primeira peça que eu fiz. Era oito ou dez anos de idade. O boné, lá no Paquistão, custa muito caro, na altura. Ainda hoje. Eu queria um boné. Pronto. Mas, meu pai e mãe não têm condições. Pisa-se o molho e fiz um boné. O mesmo no que é a altura. E ficou muito, muito contente que, olha, fiz uma peça. É assim que começou para fazer costura. Mas eu também, este profissão, qualquer um. O que é que você está a fazer? E além de ser, a perceber qualquer objeto materialístico, eu gosto de pessoa, dentro de pessoa, manda na pessoa que, olha, está a gostar de fazer isso. E estou a gostar de fazer isso, porque estou a ganhar bem na minha vida. Fosse no Paquistão, não fazia isso. Porque eu também fui de informática, já tenho um curso de controle de qualidade, no fábrica de pele, e já tenho décimo segundo ano de educação. Mas uma profissão que eu quis sempre foi isso. E tem mais família aqui em Portugal? Ainda não, mas vai chegar no final do ano. No final do ano. No final do ano vai chegar a minha mulher, meus filhos. Quantos filhos tens? Já tenho dois filhos. Dois filhos. E algum deles quer ser alfaiete? Não, o que é mais grande, quero ser aquele de moda, desenhadeiro de moda. Gosta muito do meu ferramentos. E meio quero que ele seja um médico, mas ele sempre anda atrás dos meus ferramentos. Estamos a pensar que ele vai tornar um quadro dentro da minha área. A que vai vir agora? Apenas as minhas semeje de colar. As minhas semejeis de colar por aqui. Apenas as minhas semejeis de colar por aqui. Apenas as minhas semejeis de colar por aqui. Olá Marietta, beijinho. Sim, 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 sim. Eu, aliás, eu tive carta branca para escolher aquilo que quisesse. Aos 14 anos? Sim. Os meus pais deram o cara do meu peito, porque era aquela profissão mais limpinha, que não tinha que ir lá para a chuva nem para o sol, não tinha que se andar com as mãos sujas e tal, e pronto, foi isso que eu escolhi. E sempre gostei do produto que uma pessoa goste de se ver e até lá. E o que é que se decidiu de estar a ser, ano de 77? Se decidiu, sempre que achei que estava na hora, na altura, tinha 33 anos, talvez, achei que era a altura de eu começar a trabalhar para... Era assim, a lógica era esta, quer dizer, as pessoas normal... Houve pessoas que nunca chegaram, não é? Mas a ambição de qualquer alfaiate, de qualquer pessoa que começava a aprender, era um dia ter a sua própria casa, não é? Não, não é? Normalmente eu aqui faço mais para homens, às vezes faço uns saias para senhoras e isso assim, mas o meu grande... Quer dizer, os bons clientes normalmente é tudo homens. Faço fatos, fracos, casacas, jaquetas, cerimónia, faço tudo... Tudo o que é de... Tudo o que é de coisa de... Uma doga também? Também, os homens para as coisas, para os advogados e faço tudo. O que eu lhe queria dizer, por exemplo, o próprio de vestir é tudo termoculado. Aqui não, aqui são tudo... São tudo, portanto, entre telas soltas, está a perceber? E como é que se unia ao tecido então? É através dos alinhavos. Os alinhavos e depois isto é apontado cá por dentro, está a ver? Ah, mas isto tem de ficar escondido depois? Sim, sim, isto fica tudo escondido. Esses alinhavos isto é tudo para saída. Depois ainda leva um pouco, não é? Diga, ao forro, não é? E o forro que a gente aqui põe é um forro personalizado. Quer dizer, os fatos que eu faço levam todos o nome da própria pessoa também. Ah, da própria pessoa? Sim. Por acaso este até é meu filho de pé. Está a ver, está a ver, está a ver. Está a ver, está a ver, está a ver. É o Victor Ferreira. Vou-me mostrar. Está a ver. Isto é o tecido. Isto é o forro. Isto é a etiqueta do tecido. Exato, exato. É isso. Você nunca viu deste símbolo, não é? Não, não, não. Já viu deste gênio, não é? Mas isto é nosso. Vou fazer um logotipo dele, vou registar este símbolo para mim. Ok. Que quer dizer que sempre a subir. E foi o senhor que desenhou o símbolo original assim? Sim senhor, eu que desenhou este símbolo. Ok. Eu costumo fazer umas peças que eu faço. Porque isto dá para fazer com a máquina do Zig Zag facilmente. Assim que tiver esta peça pronta, eu faço isto. E fica aqui um assunto que eu ainda hoje faço o que fazia com a idade de 20 anos. Não sabe explicar o que é. O que é que o senhor faz destes 20 anos? Que ainda hoje faço o que fazia com a idade de 20 anos. Ainda hoje faço. Aos 20 já trabalhava como mestre. Mas é que eu com 20 anos fazia o que podia e hoje faço aquilo que posso. Quando é que se estabeleceu aqui nesta casa? Ora, portanto, já fiz no mês passado 39 anos. E aqui estou. Mas percorri muita oficina dentro de Lisboa. E aquilo que não me interessava deixava-lhes de um dia para o outro. E aquilo que me interessava apanhava. Depois vim para aqui de empregado, depois propuseram uma casa e fiquei. Já fiz 39 anos no mês passado. Menos vestidos e agora taieres de saia, casacos, calças, tudo isso também se trabalha. Agora vestidos é que não. Por que não? Por que não estou interessado? E que tipo de clientes tem? Esse de que é efetivamente jovem, não é? É tudo o que aparece. Mas é mais de idade. Aqueles que querem vestir em condições não vão ao pronto a vestir. Porque o pronto a vestir é barato de facto, mas também é uma boa porcaria. Porque aqui ainda se faz tudo manual. E pronto a vestir, a maior parte é a cola. Olá, bom dia. A CIDADE NO BRASIL 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 CONSTRAIN Bom dia Bom dia, Sr. Ribeiro Estou aqui a ser filmado para os jovens estudantes Eu atendo já Só é um minuto Deixa eu ver aqui essa cola para fazer de resta. Eu antes de ir para o ultramar e antes de ir para a França, mesmo desde que vim, tínhamos clientela de dia e de noite. Eu cheguei a trabalhar até às duas e três da manhã, quando era no verão agora, para a época de festas e batizados e casamentos, fazia-se tudo, toda a roupa era feita por medida. Eu e os meus colegas fazíamos isso. Agora pronto, desde que veio o pronto vestido, encartou tudo. Deixou de haver clientela, porque a clientela vai onde? Onde é o mais barato, posso lhe dizer. Hoje para fazer um fato bem feito, com a fazenda normal, nem digo boa nem ruim, são precisos, em dinheiro antigo que eu falo em escudos, são precisos 50 a 60 mil escudos. Onde o povo, aí na feira ou num comércio, compra um fato por 10 mil escudos ou 11 mil escudos ou 15 mil escudos. Portanto, compra três fatos ou quatro, pelo preço que nós podemos fazer. Calças, um feitido nas calças. Eu estou levando 25 euros por um feitido de uma calça. Compre uma calça pronta a vestir, aí na feira, nesse mercado, por 10, 11 e 12 euros. É por isso que nós não temos que fazer, nem podemos ter, temos que falar contra nós próprios. Estamos com a corda na garganta e nunca mais se desata, enquanto isto é sem durar. E penso que num meio tempo antigo tirar a medida e fazer fatos, isso penso que acabou. Da maneira que está a concorrência para o mundo todo. E a sua roupa ainda faz as suas calças? A minha roupa ainda faz, isso ainda faz para mim. Um fato, olha, vou lhe contar uma história, muito rapidamente. Casaste-me uma minha filha em Braga. Tive o pano aqui para cortar o fato para ir ao casamento, três, quatro, cinco vezes. Vinha um cliente, como agora vêem-se, encartava o sistema. Vinha outro cliente, acabei por desistir de cortar o fato para mim. E fui a Braga, comprei lá o fato, naquele tempo, comprei por 12 mil escudos. A mim, se eu confeccionasse, ficava-me em cinco vezes mais, portanto, não fiz. Comprei o fato, arranjei-o nas mangas, arranjei as calças no fundo, cá à minha maneira, e pronto, e vendei o pano que é que tinha para fazer calças. Já não fiz fatos. Disse, pronto, a partir de hoje não faça mais fatos para ninguém que não compensa. E não, não dá para isso. Não dá para trabalhar. Não dá. Não dá para mim. Para mim já há qualidade. E esta juventude que estão a atravessar, ninguém quer aprender esta profissão. E eu dou-lhes razão. Porque se se meterem nisto, acabam por aprender uma profissão de fome. não tem saída. Esta profissão, nada. Pode meter-se em tecnologia de confecções lá, e normas que há, e isso, isso tem saída. Para nós, não. Nós, nada. Isto, nada. Temos que puxar sempre a brasa à nossa sardinha. Devia haver quem aprendesse. Porque não saberemos o dia da manhã, não é? Mas o povo da vossa idade, e com idades inferiores, não querem, não querem matar a cabeça a aprender isto. Olha, a nossa... Vem cá, vem um da dale. Isto é também. Esse dedal é diferente do que eu costurei. É, é. Não é florado. Só lhe mostro, uma agulha mais grande. A nossa aprendizagem começava por isto. Pronto. Fomos, saímos da escola, não sabíamos o que era praticamente a agulha nem andar. Sabíamos que os dedalos... Mas, disse, para eu aprender, sabe? Não sabíamos. Tinha o mestre que nos ensinava, arrematarmos aqui o dedo, e o dedalho aqui com um fio, para que eu estivesse sempre nesta posição. Enquanto que uséssemos, enquanto que uséssemos a mão. Que era para o seguinte. Olha, vou fazer bem. Bem, eu agora cozo aqui, e calco com a costa do dedalho. Não é cá, com início, como fazem muitas costuras. Nosso alfabeto tinha que ser a agulha encostada, empurrada com a costa do dedalho. Com a costa, com a costa do dedo. Portanto, é isto. Olha, quando eu vou rápido, para fazer mais rápido é isto. Não preciso de olhar, não preciso de olhar para lá meter, para lá agora. Já está isto tudo. Mas nos inícios, 15 dias, um mês, foi duro para ir alugar o dedo. Onde é que está o dedo? Beno, nice Lens. Fala Charles e Lens! Olá, boa tarde! Boa tarde! Dentro deste percurso que se viveu cá em Portugal, na era do fachismo, a gente ainda tendo a falar assim, tendo a dizer as coisas pelo nome, tinha aí 18 anos, já trabalhava, afim, já fazia mais casos de mais segurança e comecei a ter clientado daqui, pessoas de dia que mandava-me fazer, precisava-me fazer, trabalho feito, e um bom curso também, mandava fazer fatos, eram os mais habilitados, e depois comecei também a fazer fatos, assim, calça, depois comprei umas lições de corte para mim, e comecei a aprender, agora sou eu aqui, e estou aqui porque pronto, eu não me mandei, eu estou morrendo no curso, mas quando tinha aqui isto, isto era meu e tal e tal, e contei bem aqui, olha, ainda passei a mudar para lá, mas passei, ah isto, está a mudar isto, também já fomos de ver 5 de abril, isto, começou a notar muito a ascensão e a perdonância do pronto-avestido, até nas calças e tudo, embora a gente fosse fazendo, mas também tínhamos menos poder de trabalho, menos capacidade de produção, digamos assim, porque elas começaram a guardar, as costureiras, a gente começou a trabalhar só por si próprio, digamos que era mais uma atividade familiar já. Eu fiz aí fatos, fiz aí fatos, ah, sempre estou escuro, sempre estou escuro, depois fui ao mandato, foi indo, foi indo, quer dizer, eu tinha aí uma folha dentro de uma gaveta, foi feita até mil novecentos, mil novecentos e sessenta e dois ou sessenta e três, depois de envio de lixo. A gente já estávamos lá porque os preços também estavam muito fracos e depois para evitar diferenças e de uns para os outros, para evitar aquele desconforto, este dia leva tanto, aquele pode levar mais tanto ou menos tanto e a gente acessámos as coisas para que tivéssemos um preço mais ou menos uniforme, para que os fregueses iam fazer, ah, que ele leva tanto, que ele leva tanto, quer dizer, isso depois ainda jogava contra nós, a gente também como uma classe profissional, dizia, uma classe social, uma classe profissional, tínhamos também a tomar as nossas medidas, porque senão, isto é assim. A gente já estávamos lá, porque senão, isto é, eu vou falar, 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 eu vou Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí